Então galerinha, agora eu vou colocar um band-aid, ela não mandou fazer curativo, nem nada, ela disse que ainda pegava ponto, mas ela deu acho que só um ponto, que não dá nem pra mim ver direito, mas foi só um pontinho que ela tirou, tipo um caroço, né? É, ela tira e depois, eu não sei o que aqui que nem vi, não quis nem olhar, só vem no potinho, né, pra fazer a biópsia, mas é isso aí, vou colocar aqui este band-aid. E aí, o que é desses, é? Escurativinho, pra você pegar aqueles maiores. Ele comprou, foi desse, redondinho. Pra cobrir, por causa da poeira e das bactérias. A minha coluna tá doendo demais, demais, eu queria que passasse, sabe, doutor, aquele doutor da perícia, que disse que eu não tinha doença. Ele fica menos um dia com essas dores, que eu sinto. Ele não sabe o que é problema de ossos. A gente vai fazer uma perícia e não passa. Tem que trabalhar na agricultura, né? Com os ossos destruídos, é isso mesmo. Ah, meu Deus, eu não consigo, gente. Vai tirar o band-aid, que miséria e corta, assim. Vixi. Hoje você sai, que não é possível. Você sai daqui de dentro. Que isso, que isso, fodeiro. Que demora é essa, hein? Vai ser daqueles band-aid de maiorzinho, né? Esse daqui. Ai, meu Jesus, amado céu. Como é que tira isso? Ah, assim aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver aqui essa câmera. Deixa eu pegar bem direitinho. Deixa eu ver se foi. Foi. Nossa, ele fica bem melhor, né, gente? Acho que tá aqui, né, você? Incomodando tanto. Hum! Vou cobrir direito e vender aí um pouquinho pra lá. Mas ficou assim. Curta, comente, compartilhe e deixe seu joinha. Muito obrigado. Amém. Obrigado.